Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Corinthians bate União Suzano e emplaca a primeira vitória no Paulista Sub-20 na tarde deste sábado, o Corinthians conquistou a primeira vitória no Paulista Sub-20. Na Fazendinha, o Timãozinho derrotou União Suzano por 8 a 0 pelo placar de 8 a 0 do estadual. Gols de Felipe Augusto, Gabriel Moscardo, Arthur Souza e Pedrinho. Essa foi a primeira vitória do Corinthians na atual edição do Paulistão. Classificação com 4 pontos 12º colocado do Grupo 12. Água Santa é o primeiro com 6 pontos. Os dois com mais pontos conquistados, e os seis melhores terceiros colocados se classificam para a segunda fase. Na ocasião, o time do Corinthians se enfrenta na quinta-feira, 27 de abril, a partir das 15h na Fazendinha Paulista do Botafogo, o técnico Danilo não pôde contar com três de seus jogadores neste sábado. Entre os indisponíveis, estavam o goleiro Cauê, o meia Guilherme Biro, e o atacante Giovani. O trio joga na categoria pela seleção brasileira, então o Corinthians entrou em campo com um time quase campeão. Os 11 titulares da segunda rodada do Paulista foram Felipe Longo, Leo Mana, Renato, Vinicius Cressy e Vitor Meher, Gabriel Moscardo, Rian e Pedrinho, Breno Bidon, Wesley e Felipe Augusto, do União Suzano, voltaram a entrar em campo com a seguinte escalação. Pedro, Pedrinho, Eloy, Gustavo, Robinho, Cauê, Cauã Belo, Victor Hugo, Iago, Guilherme e Vinicius. Os primeiros 45 minutos de jogo foram marcados por momentos diferentes. Inicialmente, o Corinthians se viu bem no meio da baliza do União Suzano e lutou para se afirmar. A partir daí, porém, se viu dentro das quatro linhas e passou a dominar amplamente numa largada estudada, foi o União Suzano quem tentou chegar pela primeira vez. Logo no primeiro minuto do confronto, Guilherme passou pela intermediária, chutou de longe, mas a bola foi desviada pela zaga corintiana, e foi parar nas mãos do goleiro Felipe Longo, porém, o Corinthians conseguiu a primeira chance em lances de bola parada, e não desperdiçou. Aos oito minutos, após cobrança de... Aos oito minutos, após cobrança de...